Essa deflagração desse processo de confinamento, a população, é infinito. Você não tem uma perspectiva, você não tem uma data. Toda semana você tem que estar confinado, você tem que estar isolado, porque essa semana é crucial para a doença. Na outra semana, a mesma coisa. A própria ONS está perdida. A cada boletim que você recebe da ONS, você não sabe absolutamente para onde você vai. A cada boletim da ONS, o que ele causa mais, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo um boletim daquele Tetros, não sei o quê, ele causa mais temor na população mundial. Ele está sempre dizendo que o pior da pandemia está por vir. O pior da pandemia está por vir. Quando é que eles vão falar alguma coisa, com alguma data? Olha, gente, é o seguinte, a pandemia, o período crítico da pandemia vai acabar no mês tal. Ninguém sabe de nada. A ONS, estou falando da Organização Mundial da Saúde, ela não dá uma data limite. Ela só faz pregar esse, pregar isso, o terror, a tragédia. Mas, Enio e Gustavo, é porque na situação da OMS é um pouco complicado, porque ele está falando globalmente, né? Não tem como você... Eu sei, mas até globalmente. Até globalmente. E eles elogiaram a atitude da China. Durante muito tempo, eles parabenizaram a China pelo combate. Que parabéns é esse? Onde tem uma mentira. Mas o que eu acho grave nessa situação toda, dá-se com relação à previsão, à falta de previsão, é porque aqui se baseia na previsão nacional. Quando, na verdade, a gente deveria acreditar numa previsão local. Afinal de contas, o país, o Brasil, é um continente. É a mesma coisa de você achar que uma regra, uma previsão de isolamento, o fim do isolamento, valeria para toda a Europa. Na verdade, a gente sabe que não tem como valer. A situação da Alemanha é uma, a situação da França é outra, a da Itália é outra. E a do Brasil é outra. E a do Brasil é outra. Mas não tem como a situação de São Paulo ser igual à situação do Rio Grande do Norte. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos com 28% de ocupação dos leitos de UTI. E não tem como a gente achar que a situação daqui do Rio Grande do Norte vai ser o pico, vai ser no final de junho, início de julho, como o ministro Luiz Henrique Mandetta falou no mês passado. Se aqui a situação é totalmente diferente. Aqui tem bem menos leitos ocupados. Aqui a situação econômica é bem mais grave. é bem mais fragilizada. A gente vê aí, São Paulo vai liberar já, começar a liberar no dia 15 de maio. Logo Dória. Logo Dória. Que pregava o isolamento. Que era o mais radical do isolamento. O mais radical. Sabe por quê? É como eu falo sempre, o Bolsonaro, ele erra no tom. Mas o discurso dele é perfeito. Desde o começo que ele diz, nós não podemos parar 100%. Nós temos que... Aí ele erra quando diz assim, gripezinha. É, eu sou um atleta e isso não vai... Aí ele erra. Mas o discurso dele em relação à verticalização, ao trabalho, é perfeito. O problema é que o Brasil, nós já vivemos uma pandemia também natural no sistema de saúde. Enio, o Acre, o estado do Acre, que por sinal nós trocamos há séculos por um cavalo, né? Deram um cavalo e a Bolívia, a Bolívia, parece que a Bolívia, a Bolívia é... Eita, agora eu esqueci qual foi o país. E deram o Acre. Até até... Eu me lembro que Diogo Mainardi uma vez escreveu um artigo assim, devolva meu cavalo. Mas é bom. Mas o Acre tem 40, 40 UTIs. O estado do Acre. Tem 40 leitos de UTI. Eu, desde esse hospital Emílio Ribas, que é um hospital de referência de doença e fé contagiosa no Brasil. O hospital Emílio Ribas tem 30 leitos de UTI. Ou seja, totalmente despreparado. 30 leitos de UTI é para ter qualquer hospital em Natal, em Mossoró, em Patu, certo? Então, assim, a saúde brasileira, quantas vezes, quantas pessoas, quantos médicos, quantas notícias... Nós já temos aqui, juiz mandou fulaninho de tal ocupar uma vaga, ter direito a uma vaga. Aí o médico diz, eu não sei, eu vou matar quem para botar essa vaga, que o juiz... Então, juiz, vem aqui escolher. A gente tem essas disputas diariamente, indiferente de coronavírus. Vá nos hospitais, vá na Promata, vá no hospital da Unimed, vá no Rio Grande e vá no São Lucas. Estão vazios. Nós estamos indo com uma nova crise financeira nos hospitais. Nunca faturado tão pouco. Eles vivem no limite. E eles estão sem faturar. Não tem cirurgia relativa. Não tem urgência, porque tem gente morrendo em casa, infartando, mas não vai com medo, que acha que pode pegar o vírus se for. Então, o faturamento dos hospitais estão lá embaixo. Quando todo mundo achava que hospital era a melhor coisa do mundo, vai estar lotado, não tem nada disso. Muito funcionário, inclusive, sendo mandado para casa para revisar os contratos, justamente por causa da falta de atendimento. Mas é exatamente isso que eu estou falando com relação a essas mensagens dúbias da OMS. É assim, a única coisa que a OMS faz, que a OMS faz, é espalhar o pavor, o temor na população. Tocar o terror. Tocar o terror. O que eu estou falando é o seguinte, vamos analisar os cenários. Vamos analisar os cenários. O novo ministro da Saúde pediu um relatório, montou uma equipe, para revisar todos os óbitos atribuídos ao coronavídeo, principalmente em São Paulo. Principalmente em São Paulo. Ou seja, ele está desconfiado de que muitos desses óbitos foram... É Covid. É Covid. É Covid. Aí, Enio, nós já vamos para outro assunto. Sim. Que a indústria... É a indústria do coronavírus. Que você, inclusive, colocou hoje no seu blog. Pois é, a indústria do coronavírus, porque está se vendendo a pandemia, está se vendendo o caos. Você lembra, quantas vezes nós já noticiamos aqui, toque de recolher na favela da Maré. Bandido tal, diz que ninguém pode sair na Rocinha. Agora é governamental. Estão colocando um toque de recolher e a arma contra a gente é o vírus. Um vírus que existe. Existe. Um vírus que é perigoso. Um vírus que nós temos que ter cautela. Se alguém olhou aqui e estava assistindo o programa, a gente passa um paninho aqui na mesa, todo mundo passa álcool em gel, nós temos a camisinha aqui para o microfone, está aí dentro, todo mundo tem que ter cuidado, ninguém apertou a mão de ninguém. Por quê? Tem que ter cautela. Mas daí é se parar uma nação, se parar um Estado, se parar uma cidade, ver pai de família quebrado, é muito fácil. O vírus que o vendedor, eu repito, procurador do Estado, por méritos dele, tratado, a esposa juíza, juíza de direito também, mas é muito fácil para esse pessoal. Agora, vá vender, eu não estou falando do vendedor que ganha um salário mínimo, não, ou que ganha meio salário, ou dois mil reais, mas o vendedor, o representante comercial, que representa uma boa empresa, uma empresa bacana de louça sanitária. Esse cara que poderia ganhar 5, 10, 15, 30 mil reais por mês, esse cara está ganhando zero, porque ninguém está comprando louça sanitária. Agora, Gustavo, o mais grave, voltando a essa ação do vice-governador, o que eu achei nesse discurso dele no início do programa, que a gente colocou um trechinho aqui, é que no começo ele fala assim, não, a gente chegou a um acordo com os empresários, está tudo certo, foi uma medida tomada depois de conversar muito, e a gente sabe que não foi, porque desde ontem que está a Fierne, Fé Comércio, FCDL, todo mundo, hoje inclusive o sindicato dos bares e restaurantes, divulgou outra nota dizendo que é contra também o fechamento, a continuidade, principalmente, não é nem a abertura agora não, é a falta de uma previsão, de quando é que, a partir de quando vai melhorar a situação. Exatamente, é exatamente essa a previsão, eu hoje recebi um, veja só, a nossa, vamos esquecer um pouco o mundo, vamos esquecer um pouco o mundo, Brasil, prefeito de uma cidade, eu acho que foi Santo André, eu não me lembro, eu fui Ribeirão Preto, mandou abrir já os restaurantes, todos os restaurantes da cidade, metade da capacidade, ou seja, se o restaurante tem capacidade para receber 100 pessoas, você tira 50 lugares. Um terço, bota um terço. 50 lugares, mas aí vai voltar a funcionar, o shopping Blumenau. Tão bonita aquela entrada. A entrada do shopping, o governador liberou hoje o funcionamento dos shoppings, a entrada do pessoal no shopping recebendo a sua máscara, com um limite de pessoas circulando dentro do shopping. Gente, o que a gente está defendendo aqui é a liberação responsável, gradativa, para o dinheiro voltar a circular. Ninguém está querendo que do dia para a noite, num estalo, se abra tudo não, ninguém é responsável a esse pouco. Também é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Ninguém aqui está querendo negligenciar o coronavírus, nem muito menos relativizar as mortes não. O coronavírus existe, o coronavírus, quando não é tratado, mata, mas, gente, a gente tem que ver o outro lado também, sabe? Enquanto as televisões, os Instagrams, ficam mostrando aquelas pessoas, um amigo meu falou até assim, o confinamento da aristocracia, o confinamento dos endierados. Aí o cara vê, você dá Netflix com um prato, comendo da alta gastronomia, mesmo você mandando buscar. A maior preocupação é saber o que fazer para ocupar o tempo. Pois é, vendo Netflix com a alta gastronomia, com um vinho sensacional do lado, gente, esse não é o Brasil real não, gente. Pelo amor de Deus, o Brasil real está na periferia. Olha, o cara que sai de manhã para tentar o ganha-pão, para botar comida na mesa da família, no almoço e no jantar. Às vezes ele sai do outro só com um cafezinho. E você vê só uma diferença. Por exemplo, essa live do Safadão, deu quantas visualizações na hora? 3 milhões. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Veja, qualquer TV dessa que é quinto, sexto lugar de audiência, tem isso, é ligado. Isso demonstra que só a classe média tem acesso à internet. Porque no nosso convívio, todo mundo assistiu a live do Safadão. Agora, vá ver na periferia quantas pessoas assistiram a live. E as doações também, você vê as doações mesmo do Sandy e Júnior ontem, grandes empresas estavam doando até para conseguir uma certa publicidade ali. Não eram aquelas pessoas, até porque a maioria das pessoas mais humildes, ou o dinheiro já acabou, ou o dinheiro para a doação também já acabou. Não, eles estão esperando. A realidade é a espera de doação. Mas não é a espera de doação porque quer não. Ninguém quer receber um quilo de arroz não. As pessoas querem voltar a ter oportunidade de trabalho. Claro que sim. Ninguém quer esbola não. Olha só, a base da pirâmide, essa história do fique em casa para a base da pirâmide, para o povão, sem nenhum plano, sem nenhum método, sem nenhuma projeção de quando é que ele vai poder sair de casa, é mesmo que morra em casa. Morra em casa. Isolado. Isolado. Você não tem perspectiva de quando vai acabar isso, esse isolamento. Você não recebe um sinal. Você não tem uma previsão. Desempregado. Como é que você vai ficar em casa, gente?